Gente, estou aqui no centro, vou fazer minhas dúvidas que estão em calamidade E trouxe vários livros em inglês pra poder trocar no Cebo Mas aqui em Goiânia não tem troca O senhor falou que ele tem muito livro em inglês aí e que ele não consegue vender Então estou pensando em fazer um preço muito bom no Instagram mesmo, sabe? Cheguei aqui na rua, vou fazer minhas dúvidas Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como que está? Tudo ótimo E hoje vamos começar mais um vlog Normalmente estou pintando a minha parede Gente, estou pintando sozinha Então aí se você entende de pintura e eu estou fazendo alguma coisa errada Vamos deixar abaixo, tá? Aqui era o quarto dos meus pais, já passei a primeira de mão aqui E vou aplicando nas outras paredes também que estão sujinhas, tá? Hoje eu fiz minha primeira compra de mercado Assim, já fiz várias vezes aqui pra casa Mas tipo, é só pra mim, sabe? E aí eu pedi pelo Uber Eats Porque hoje eu estou sem carro e tipo assim, minha geladeira não tem nada Se der tempo, eu vou lavar minha geladeira também Que eu acho que é uma ótima coisa que eu posso fazer Lavar sim, limpar, né? Mas vou passar outra de mão aqui da tinta branca Se der tempo também vou pintar minha portinha de verde E a gente vai fazendo as coisas devagar Temos um gatinho aqui todo curioso pra tentar entender o que está acontecendo E estou instalando meu firechique Quem viu no vídeo de unboxing? Espero que esteja dando certo Falou que está baixando os aplicativos Então bora lá Gente, minhas compras chegaram, tá? O total foi de 360 reais Eu consegui um cupom de desconto de 30 reais Então eu não paguei frete nem nada assim Vocês vão ver que não tem arroz Não tem açúcar Não tem óleo Não tem carne Eu acho que eu comprei só uma Por quê? O que ficou combinado? O meu pai sempre faz janta Todos os dias E aí, como é muito perto Eles estão me avisando E eu vou lá jantar com eles, tá? Eu sei que se eu precisar fazer janta Apenas pra mim Eu não vou comer Eu vou fazer alguma coisa bem assim Vagabona Então eu comprei coisas pra me manter Durante a semana Pra tomar café da manhã Ou algum dia que eu trabalhe Até 10, 11 horas da noite E não quero ir lá, né? Tipo, acordar eles Então, no geral O combinado já tinha sido esse Minha mãe que sugeriu Até pra eu não gastar tanto Com compras, tá? Vou testar esse Veja perfume de lavanda Gente, agora Que a Tiaz é dona de casa Vocês vão ver Que eu amo Virginiana, né? Eu amo coisas de limpeza Tá? Eu amo Normalmente eu compro na Amazon Mas eu achei que estava com preço bom Acho que estava 10 reais Aí, pra falar que eu não comprei carne Eu comprei peito de frango Que é fácil de fazer Tá? E carne moída Provavelmente se eu tivesse comprado Onde meu pai compra Seria mais barato Mas eu sei Que tipo que é a carne moída Não sei E aqui no congelador Ainda restaram algumas coisas Que eles não levaram Mas Eu falei pra ele levar tudo As carnes As coisas dele A única coisa que eu vou ficar aqui É Essa Não é abóbora, gente Como é o nome disso? Aquela frutinha preta Eu esqueci Que está congelada Tá? Quando eu não precisar Com certeza Eu vou lembrar o nome Comprei também Sabão de barra Comprei É Contra insetos Contra insetos Esse aqui estava na promoção Acho que foi 12 reais Gente, eu não faço ideia Se É barato, tá? Não faço nem Um pouco de ideia Comprei Azeite e oliva extra virgem Eu tenho que esconder esse aqui Senão meu pai vai querer levar Pra casa dele Comprei canela E Eu queria comprar o parafuso Mas o parafuso estava mais caro Então comprei Macarrão Normal Comprei esse negócio aqui Pra testar Que você deixa na tomada E ele vai Borrifando Assim Esse trio com três Estava 12 reais Tá? E esse daqui Com Com o conector da tomada Estava Doze reais Porque essa paradinha aqui Sempre é mais cara Sem deixar no banheiro Alguma coisa assim Também comprei Pinho sol Eu estou usando Pra poder lavar a roupa Essa versão aqui A gente pode Pode colocar na Máquina de lavar Tá? Como eu falei Na Amazon Às vezes as promoções Valem mais a pena Mas Eu vou ficar sem Amazon Prime Por um tempo Então Vamos ver Comprei um Líquido Porque eu achei caro Três reais Três reais Achei caro Tá? Meu Deus Acho que houve um equívoco Eu vou ter que dar Maçã pro meu Eu comprei Essa maçã Porque eu comprei Aveia também E eu pensei Em comer Mingau Alguns dias Enfim Ou levar pra trabalhar Esse pacote Estava Dez reais Também não sei Se é caro ou barato Mas Podemos ver Que houve um equívoco Eu tinha comprado Morango Provavelmente Não tinha o morango Né? E eu não prestei atenção Na hora de Aceitar lá Comprei Essa bolacha Que eu gosto dela Assim Me lembra a infância Pão de forma Eu gosto desses Meio É Com Uva passas E tal Esse aqui Eu acho que tava Doze reais Papelzinho Tava um e pouco Comprei Um Leite em pó Esse tava Doze reais Eu achei barato Normalmente Eu pago Vinte 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 e dois Na Amazon Temos também Aveia em flocos Eu achei que É grande Eu podia ter pegado Uma bem pequenininha Mas Fico ok Tapioca Eu amo Tapioca Amo amo Comprei um Ice tea De pêssego Eu tinha comprado Uma nutella grande Mas veio pequeno Aí eles reembolsam O valor Comprei também Ervilha Mirro E aqui temos Atum Atum Atado Nós vamos ter Aqui Dois abacates Meu Deus Os abacates São do tamanho Da minha cabeça Não vou conseguir Comer tudo Já sei que vai perder Tem que dar um Pra minha mãe Ela gosta E limões Porque eu estava Sem limões Como que vou comer Salada Sem limões Ah Eu comprei Muita coisa Tá gente Vocês aí Que são mais donos De casa Mais tempo Que eu Eles Esfocaram E ficou barato Temos Granola Tá E não comprei Orgute Comprei granola Não comprei Orgute Esqueci Extrato de tomate Também eu não olhei Tem uma coisa Ou outra aqui Que por exemplo Essa aqui eu gosto Tá Que é a manteiga Mas eu pensei agora Por que que eu comprei Uma manteiga Deste tamanho Eu poderia ter pegado A menor Mas já foi Requeijão cremoso Zero lactose E Queijo prato Eu achei que eu tinha Pegado Nossa dela Ai gente Também Comprei um desse aqui Com 16 E para finalizar Comprei ovos Porque ovos Não é Uma coisa difícil Tá Vamos aproveitar Que eu tô falando De cozinha E vou mostrar pra vocês O fogão Que eu fiquei E assim É Tá uma adaptação Ainda com tudo Tá gente A gente vai conversando Em relação a essas coisas Eu ainda sou uma pessoa Extremamente Privilegiada Porque Eu estou numa casa Que já tem praticamente Todos os móveis É Tem um móvel velho Ou outro Que Eu vou comprar No decorrer aí Do tempo Né E assim Gastei tão pouco dinheiro Cara Eu comprei as tintas É Depois eu vou mostrar A tinta verdezinha Que eu quero pintar a porta É E vão ser coisas assim Pontuais Sabe Eu vou usar Esse É Fogão por indução Que vai na tomada Que tem duas bocas Pra mim Eu acho que é mais do que suficiente Que eles tinham comprado Pra Casa nova Só que aí Minha mãe comprou um fogão Tradicional Daqueles grandes Seis bocas E aí Ela Tava assim Ai Eu vou ter que comprar Um outro botijão Falei Gata Leve seu botijão É Ela já ia deixar Esse daqui Eu quase não vou fazer Comida grossa aqui Então é isso Vou guardar essas coisas Gente Eu estou Eu estou triste Porque eu gastei Trezentos e Estou triste Porque eu gastei Gastei trezentos e cinquenta reais Com compras Que De vez em quando Eu fazia isso aqui em casa Eu estou Mas agora É a realidade da adulta Né E ainda estou pintando a casa Gente Está uma loucura aqui Gente Aqui era cinza Tá Podemos ver Aqui está manchado Mas ainda Tem que secar E lá em cima Eu não consegui dar acabamento Porque eu sou baixinha E eu não tenho mais escada Aqui em casa Aí eu resolvi Pintar o painel da TV Ficou uma grande bosta Mas O mais importante é Não gostei do tom de verde Que eu comprei Vou virar Para mostrar para vocês Ó É um verde Quase esbranquiçado Não sei Ó a misturinha dele aqui É uma tinta epóxi É um verde Clarinho E aí tem que passar Várias Demãos Para ficar bom Demãos Aí Não gostei dessa cor O que eu fiz? Pedi no iFood agora Um Corante xadrez Vermelho e azul Porque a junção dos dois Dá Roxo lilás Aí se eu gostar do tom Eu pinto a porta Também aqui do banheiro Tá Não vai ficar perfeito Vai estar longe De ficar perfeito Mas É tipo Que eu vou conseguir Fazer sozinha E aí a gente vai E aí a gente vai ir Queria também tentar Pelo menos pintar um pouco Do meu quarto lá Mas vamos ver se eu vou conseguir Porque meu pai não tem braço Para me ajudar E eu também Não tenho braço direito Eu sinto muita dor nesse braço Então eu vou fazendo as coisas aos poucos Gente Uma das tintas que eu comprei Foi essa daqui Tá A base da água Epox E Quando eu pedi Eu imaginei um tom de verde Na minha cabeça Tá E ele veio assim É um verde Tão clarinho Tão clarinho Que parece um bege E que parece branco Não era isso que eu queria E aí Para eu não me sentir frustrada Comprei um xadrez violeta Que eu achei Eu achei que eu não ia achar Pedir um outro Um outro Uber Porque está chovendo E Estou sem carro hoje Tá Que aí Como eu já fico muito Com o carro da minha mãe Né É Porque ela trabalha muito Próximo de casa Eu falei Não Estou de fogo hoje Pega seu carro Faz suas coisas tranquilas E aí Eu ia fazendo Um potinho separado Só que O que eu pensei Vou colocar esse tom Nesse potinho Eu pinto uma parte Da minha porta Acaba E aí Vai ficar um outro tom De lilás Então a gente vai fazer Aqui ó Eu pesquisei Algumas vezes Dizem que pode Fazer essa mistura Mas eu achei Poucas informações Tá Então assim É muito Jéssica É pouco Jéssica A Jéssica Não sabe Mas a Jéssica Vai fazer o que? Vai mexer E aí Eu não vou mostrar Para vocês Porque eu não estou Nem bem louca A minha Tá ficando um Liglazinho lindo Ó gente Coloquei quase todo o pote Tem sei lá Um dedinho do xadrez E eu estou na dúvida Se eu quero uma cor Mais clara Mais escura Mas aí Eu vou passar Para esse potinho E vou pintar lá Tá E aí a gente vai ver Como que vai ser Quando secar E aí ainda tem um pouco Da tinta Branca tradicional Que eu estou passando Na parede E aí eu acho Que eu já vou Para o meu outro quarto Também Para depois Já começar a pintar ele E assim Infelizmente Eu não vou conseguir Termar cômodos Porque tem que Eu ainda não sei Como que ele vai fazer Tirar os dois guarda-roupas Né Eu consegui ligar Não sabia Não sei se você sabe Mas em Aparecida de Goiânia Tem um negócio Que chama tipo Porta Porta treco Que aí você liga Para Comurg E aí eles vão buscar Na sua residência Os móveis muitos velhos Só que eles não tiram De dentro de casa E aí você coloca Na porta Depois você faz O agendamento E eles tem sete dias úteis Para passar ali E pegar Eu fiquei um pouco chocado Assim né Fiquei pensando Meu Deus Sete dias Com os trens Tudo do lado De fora Mas Né A regra deles Vamos lá Com certeza Vai se arrepiar Eu praticamente Gastei um dia Para pintar a metade De um cômodo Vou virar Para vocês Lembrando que Lá no alto Amores Eu não estou conseguindo Nem fazer assim Com meu braço Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui Tinha Lindo para o meu quarto e eu vejo onde que eu vou dormir, talvez eu durma no outro quarto, não sei. Mas eu estou cansada para caramba, estou muito cansada, mas vai dar certo. Gente, hoje é quinta-feira, me desculpem por estar bagunçada, continuei a pintura hoje de manhã, mas eu ainda trabalho hoje, tá? Mas aí eu vim almoçar com a minha mãe no restaurante e a gente passou em duas lojas. Essa aqui que recém-inaugurou, para quem perteneu região, se chama Doce Amarelo, Biju Make e Acessórios. E lá, gente, tem de tudo que vocês imaginarem, tipo, de marcas super baratinhas, de, sei lá, 12 reais, a marcas muito caras, tipo Bruna Tavares, Mari Mari, muito caras assim, né? A gente está falando de marca nacional que custa uns 80, 90 reais, porque eu sei que, para algumas pessoas, isso é muito caro. E aí, eu comprei um lápis de boca da Nina Makeup, porque eu vi a Tainara Reis falando super bem desse lápis, ele foi 39 reais. E aí, ele é um dupe do Soar, que é onde eu trabalho, que custa 139. Ó, uma cor bem bonita, é macio. Então, assim, a gente usa coisa cara, mas também coisa barata. Comprei um esmalte, vocês sabem que eu estou super na fase do esmalte, né? Lilás, que é a minha cor favorita, da Balmy. Foi 10 reais. E nessa lojinha, por último, eu vi esse hidratante, que é um dupe do Epidrate. Só que esse aqui é uma marca mais barata. Ele foi 18 reais de manga. Vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui. Muito, 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 muito bom. Como eu falei, lá se chama Doce Doce. Tem Instagram aqui direitinho. E lá faz até unha, um monte de coisa. Achei legal, mas não vi os preços, entendeu? Dessas outras coisas. Aí, também, A gente foi em uma loja de tudo por 10 reais, tá? Que se chama, vamos ver se tem aqui. Mas eu acho que é tudo 10, alguma coisa assim, sabe? Eu comprei o limpa óculos. Eu pensei em deixar esse aqui na minha bolsa. Tá? Com a flanelinha. Comprei esse brinco que eu achei ele belo. De coração, 10 reais. Esse aqui é aquela coisa assim. Na Jéssica Vida Normal Não gosta desse tipo de bijuteria. Mas pra trabalhar, Que eu tenho que sempre estar com bijuterias diferentes e tal, Com a roupa toda preta, Eu peguei esse daqui, que também foi 10 reais. Peguei esse Duo, Porque eu prefiro pegar assim baratinho, Porque eu uso perfume. E um que eu paguei super caro, Paguei tipo 70 reais, Já tá tudo preto. Então é melhor comprar de 10. E por um... Ah não, ainda tem esse brinco, Que eu amei. E esse de flor, Que eu também achei. E lá chama tudo 10. Esse aqui é um pouco mais perto da minha casa. E a gente vai almoçar. Eu ainda tenho que trabalhar hoje. Amanhã vai ser feriado aqui. Não, no Brasil, né mãe? É feriado no Brasil. E aí amanhã eu tô de folga. E aí eu vou continuar a pintura. Gente, tem muita coisa pra fazer. Muita coisa, mas vai dar certo. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira santa, tá? E vou tentar contratar uma pessoa Pra instalar minhas prateleiras E trocar o meu guarda-roupa de lugar, tá? Já tô fazendo os orçamentos pelo Get Ninja. Eu acho que é assim que... Que é o aplicativo. Não vou lavar meu cabelo Porque Vou precisar fazer um milhão de coisas hoje. Então vou passar um Sprayzinho E vou prender ele. Gente, vocês não... Eu recebi um comentário de uma moça Sendo assim Eu estou louca pra você organizar os seus livros logo. Coitado deles. Amor, se você está louca Aí por vídeo Pensa eu que estou vivendo nesse caos. E assim, eu sou uma pessoa Que gosto de cuidar dos meus livros, né? Ah, tá difícil. Tá difícil, mas vai dar certo. Aí Vou ficar com esse... Eu sei que eu sempre falo, né, gente? Do meu vestidinho de vó. Mas É porque eu fico meio com vergonha De aparecer com ele Mas eu não quero pôr da roupa. Vou levar o meu rostinho Com Bruna Tavares Que é o sabão líquido atual Que eu estou usando Que eu recebi na Magenta Box Escovar os dentes e passar um protetor solar E o guarda-roupa do quarto dos meus pais Eu estou desmontando Eu estou desmontando Porque o meu guarda-roupa Vai ficar nesse lugar Então Vou tentar fazer isso Um rapaz cobrou Trezentos reais Pra poder Depois eu vou mostrar pra vocês Pra fazer Eu acho um valor ok E Vamos lá, né? Porque vai ser folga Mas apenas o trabalho Saiu inteiro Gente Desmontei meu guarda-roupa Sozinha Só que aí É difícil, sabe? Porque eu estava fazendo força E tudo mais E Eu não gravei Né? Era só eu Passando raiva Desmontando o guarda-roupa Eu estava pensando em trazer o escritório pra cá Mas a minha mãe falou Não Deixa do jeito que você queria Deixa o seu quarto Com banheiro Vai ser melhor pra você E tal E aí Meu pai está tentando contratar uma pessoa pra hoje Se ele conseguir Vai ser show Porque aí Eu já vou dormir num quarto mais organizado Porque pra mim Tá muito difícil Tá muito difícil Dormir na bagunça, sabe? E aí Não tem muito lugar Pra colocar as coisas Mas é isso Ah Fiz uma vestilite na Amazon Com coisas que eu quero comprar pra mim Tipo uma cafeteira tradicional de café Tipo vasilhas Umas coisas assim Se você tiver uma coisa Que você usa muito Que você mora sozinha Me comenta aqui nos comentários Que aí eu vou colocar na minha vestilite também E se você quiser me dar um presente A vestilite vai estar aqui embaixo, tá? E é isso, gente Vou comer alguma coisinha Porque o almoço hoje vai demorar pra sair Gente Trouxe minha cama Se vocês vissem O desespero da pessoa Que não tem força mais no braço E aí eu vou trazer Mesmo roupas pra cá Os rapazes já estão quase chegando Pra ficar mais fácil, né? Na hora que for trazer O guarda-roupa pra cá Gente, meu firestick Eu tô abando Se você não tem uma televisão Inteligente Como eu também não tinha O firestick é tudo Tudo Ah, e uma outra coisa Partes assim, ó Eu queria fazer florzinhas Desenhar, amor Assim, várias margaradinhas Na porta também É Mas vamos ver se eu vou conseguir E o banheiro Eu não vou pintar hoje, tá? Assim, eu não tenho ombro Eu não tenho ombro Pra mais nada E ainda tenho que organizar os livros Mas os livros São minhas prioridades Daqui uns 15 dias Eu pinto o banheiro Super em dúvida Onde eu vou pôr as prateleiras Tô super em dúvida Eu pintei Do meu jeitinho Essa parede daqui E eu vou virar Pra mostrar pra vocês Quem sabe Em colocar a minha mesa aqui Prateleiras aqui Prateleiras aqui Prateleiras lá em cima Tá? E aí as estantes pretas Aqui Foi isso que eu pensei Não sei E aí talvez O meu sofá aqui Mas de qualquer jeito Eu vou tirar isso Pra quando eu for pintar Também do meu jeitinho Né? Eu pedi pros meus pais Vinhessem comigo agora Só que eles tão Pobres E Gente, eu não tô conseguindo segurar Eu tô conseguindo segurar O meu celular Mas Enquanto os rapazes Gente, eu tô ansiosa Eu tô animada Eu não sei se eu vou conseguir Falar isso Pô, assim Como eu tô nesse momento Sabe? Porque foram Dois anos Aguardando a casa ficar pronta E agora Meus livros vão ter um lugar Que não vai pegar tanta poeira Vou conseguir Colocar a decoração E fechar Porque lá os gatos Estavam acabando Com os meus livros Gente, tô aqui guardando Minhas roupas Os rapazes ainda Estão colocando as prateleiras Aí eu lembrei que eu tenho Uma parede pra pintar Não vai dar certo Pena que eu vou trabalhar Esse domingo Porque senão Aí eu ia passar O final de semana Todo mexendo nisso Leituras Impossível, tá, gente? Impossível Pra vocês terem uma noção Ainda tem Muita coisa pra arrumar E vou mostrar ali Meus livros Ó Os livros ali Aqui tudo Aqui E assim Tá muito bagunçado Cara, mas vai ficar Muito bom no final Vixi Essas daqui Continuaram Quem lembra da época Aí Sobrou um espacinho Ali no meio Alguém me dá uma dica O que eu posso fazer Com esse espacinho E desce aqui De prateleira também Aí eu não lembrava Disso aqui Eu tenho que pintar Então é impossível Hoje eu não vou conseguir Arrumar tudo E muito menos Colocar as outras estantes E aplicar O adesivo no chão Por hoje Eu acho que eu vou finalizar Sobrou uma prateleira grossa Eu vou levar lá pra minha mãe Com certeza ela vai É, eu vou levar E vou lá pra casa dela Ajudar ela um pouquinho Descansar Porque aqui Ainda não tem um lugar Onde que eu posso sentar Tá tudo cheio de bagulho Entendeu? E assim Cansar pra caramba Cansa Oi gente Tudo bem? Hoje é domingo Quem tá me seguindo no Instagram Viu o que aconteceu Um dos meus gatinhos Fugiu Tá? A gente tinha procurado Em todos os lugares da casa E aí o meu pai falou Que o Thor Que é o gatinho preto e branco Que tinha fugido E aí a gente ficou desesperada Eu e minha mãe Nos embranhamos no mato Que tem aqui na rua Um loja de baldio E aí ela falou assim Fica aqui Se ele sair Eu vou lá em casa procurar E aí ela viu Ele aqui em casa E a gente ficou tranquilo Falou assim Então era o Thor Ele tá aqui em casa Fui dormir na casa dos meus pais Esse dia Porque ele tava muito bagunçado Aqui em casa E aí Fui trabalhar no dia seguinte E eu quando eu cheguei Eu percebi que A mim não tava em casa A mim é uma gatinha mais gordinha Que foi um resgate de rua E ela teve duas ninhadas na rua Então eu peguei ela já adulta e tal Já chorei Tô indo na porta toda hora Fiz oração Pra São Francisco de Assis Pedi pro Cocudo Tem um gato Que a gente acha Que é o pai dos meus gatos Que também é de rua Ele é a cópia dos meus gatos Pra ele trazer a mim de volta Tô indo lá fora toda hora Hoje eu trabalho Então Meus pais estão toda hora passando Aqui também Eu tô assim Tô muito triste Mas eu sei que De todos os gatos Que eu tenho Que foi um acidente Isso que aconteceu Ela é a mais propícia A sobreviver A dar tudo certo Por a gente estar recebendo Muitas pessoas de fora Nenhum dos meus gatos Além do Thor Ele se socializa Com outras pessoas Eles têm pavor De outros humanos A não ser A gente aqui de casa E aí Esses dias de mudança Mexendo em imóvel E barulho Tudo isso é um estresse Pro gatinho Um estresse muito grande E aí eu acho Que ela sentiu Ela apavorou E foi no momento Que ela fugiu Porque a gente Não percebeu Que hora que foi E quando foi Tá Espero que ela volte Do fundo do meu coração Espero que ela volte E aí eu tô Nesse momento Ontem eu fiquei até Três da manhã acordada Não consigo dormir Acordei Hoje era Sete horas Pintei um pouco Do meu quarto agora E eu vou colocar O adesivo no chão Vou tentar colocar O adesivo no chão Só tô esperando secar um pouquinho Pra gente ir Né, autor? Então O nosso primeiro flop Eu comprei Cinco metros Do Auto adesivo Né De chão E não deu pra metade Do meu quarto Porque não sei Qual foi a conta Que eu fiz E Eu não sei se é porque Eu tô extremamente cansada Com muita dor no braço Não ficou boa a aplicação Não Não ficou boa essa aplicação Eu não vou tirar Por enquanto Eu vou pensar Que eu vou fazer E aí eu vou virar Aqui pra mostrar pra vocês Ó Ficou assim Ali eu comprei Um rodapé pra pôr Tá As pontas Eu não consegui colar E Isso daqui Foi Cento e cinquenta e três reais Eu achei muito caro Muito 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 caro Aí tá vendo As pontas Eu não consegui colar Eu não tava com força Nem pra poder tirar Pra poder tirar Usar Sabe Porque ele tem Uma cola grossa E na hora que eu fui Tentar puxar Assim Eu tô sem força No braço Também quer fazer Tudo sozinho Vou pensar O que que eu vou fazer Eu tenho uma tinta epóxi Ali pra poder pintar O chão Mas eu não sei Se eu tô Se eu tô disposta A isso Sabe Tô achando que não Bom dia Agabei de chegar De serviço Hoje é primeiro de abril E pra quem me segue No Instagram Viu que a minha vida Foi uma loucura Minha gatinha sumiu Ela já voltou Ontem Graças a Deus Deve ser umas sete da noite Estou esperando O meu pai Vim com uns rapazes Que eu comprei Uma cômoda E uma mesa Essa vida de adulto Gente Meu Deus Como é cara E Acho que vou começar A levar meus livros Pro quarto mesmo Ainda precisando Pintar um milhão De coisas E a parede Como foi eu que pintei Ficou bem Mais ou menos Vai ter que ser Olha quem tá aqui Pessoal Oi pessoal Eu sou a Branquinha Branquinha Pessoal Branquinha É A branca Pintira Pintira Não tá querendo papo não E vou virar aqui Pra mostrar pra vocês Como está tudo Ó Tudo Begunçado Tudo Begunçado Essa mesa Que seria a mesa Que eu Trabalho Ela vai lá pra cozinha Porque eu tô sem mesa lá E vamos indo Tô criando Na verdade Tô criando coragem Pra arrumar tudo Que eu preciso Ai gente Você trabalha E quando você chega em casa Cara Dá um Minha folga É só quarta-feira Então ainda tem amanhã Pra trabalhar Ó Até o momento Meus livros em inglês Estão aqui Aqui é a minha tomada Do quarto Então Talvez eu vou tirar esses Vocês podem ver Que as bordinhas Precisam ser feitas Mas gente Eu tô muito cansada Ali eu vou colocar Meus livros de wicca Bruxaria Que eu tenho Eu não sei Tanto livro Que eu não sei O que eu faço Essa é a minha vontade Mas vai dar certo Ó gente A minha mesa chegou Ela é menor Do que a que eu tinha Mas agora Ela tem duas gavetas E No momento Eu desisti Do meu chão Tá Eu ia pintar ele Mas eu sinto Que não vai ficar Com acabamento bom E o ideal É Eu vou Salvar um dinheiro Até eu conseguir O piso Tá Então Tá tudo bem Pra mim Tá com um piso De 30 anos Tem isso 30 anos Tá Mas enfim Vou levando Ai O rapaz Não furou Todos os buracos E a prateleira Caiu Mas vai dar certo Depois eu vou tentar Furar esse trem Não vai ser hoje Nem amanhã Porque eu trabalho Não surtaremos Hoje é 2 de março Vocês podem ver Que eu não estou Na minha casa oficial Gente Chegou algumas coisinhas Que eu comprei Na Amazon Aqui na casa Dos meus pais Porque como aqui Tem porteiro É muito melhor Muito melhor Tá Porque né Enfim É em casa eu trabalho Às vezes meu pai Não vai pra loja Que antigamente Eu punha pra entregar lá E Olha o que eu comprei Muito dona De casa Esses Lizoformes Eles estavam Saindo Por 6 reais Tá Eu adoro Usar esse aqui Eu achei que eu tinha Comprado 4 Mas eu comprei Só 2 Mas tá bom Agora é só eu Eu esqueço Gente Entendeu Que as quantidades Podem ser menor Não precisa ser Isso tudo De quantidade Vocês viram aí Nas compras Do supermercado Vamos ver O que tem aqui Aqui a gente tem Mini navalhas Que eu uso Pra depilar o rosto Da Kiss New York Que é Sei lá Foi 12 reais Então o que veio Nessa caixa grande Eu sei o que Foram os cabides Eu só vou confirmar Com vocês Que é isso Eu vou ver os cabides Que eu vou dividir Com a minha mãe Foram 60 cabides Por 62 reais Tá Esse aqui Olha E temos uma comprinha Da Shein Também É minha última compra Da Shein Ai Deus O primeiro item É um tapete Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah ele é lindo Ó E ele é grande Ele é maior Do que eu imaginei Eu não lembro Quanto que eu paguei Tá gente Eu não me lembro Tem isso também Ah aqui deve ser O item Que quebra Quebrou Quebrou Não Quebrou Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Ó É um Vazinho É vidro isso Acho que sim Temos um Esse aqui é um porta boné Que eu comprei Pra colar no meu guarda roupa E colocar meus bonés Que eu usava no meu intercâmbio Agora eu não uso mais Um rastador de língua Temos Ah temos Uma régua Que eu comprei Tá Pequenininha E bonita Temos Esse brinco Que eu comprei também Que eu achei lindo De brirros Vamos ver se é isso mesmo É isso mesmo Um delineador marrom Achei a ponta finérrima Achei Babado Gostei Eu achei muito esse brinco Eu tinha dado pra minha amiga Que trabalha comigo Eu comprei o novo Baixei Esse daqui Esse daqui O que será O que será O que será O que será O que é brinco também Ah E o negócio de colocar Na Na janela Assim ó Pra poder refletir Esse eu queria muito Foi bem baratinho E por último Mas não menos importante Eu fiquei Eu fiquei estranha Nessa posição né Porque é a primeira vez Que eu tô gravando aqui Vieram muitos post-its Tava em promoção Não me lembro exatamente Qual o valor Mas são post-its De cores Diferentes E aí eu quero comprar Aquela tábua Pra cortar no meio Pra render mais E é isso gente Eu vou jantar aqui Amanhã a minha folga Eu começo um novo vlog Pra vocês Um beijo E até o próximo Tchau